Super Mashes, tá? É Super Mashes. Ah, eu tenho que fazer a missão do Range de noite. É... Gente, eu não lembro de comer a câmera nesse jogo. Eu acho que era mais na metade aqui, não era? Pra não ficar lá no tridão dos caras. Tipo aqui, eu acho que era aqui. Enfim. Tu é na casa de quem mesmo? Ah, é o pai do... 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 Super Cray. Eu lutei aqui em cima? É que eu fico na frente do loot, acho que é um pouco mais fora baixa e tal. Na verdade, eu não sei. Talvez você tem que deixar no meio, igual eu deixei no primeiro jogo. Já vou lá, velho. É um armário bem padrão, né? Bomba de bola... Inflamável. Que isso? Vai ter cabelo loiro na banheira aqui, velho. De que? Preciso fazer uma placa de nada de playboys pra minha porta? Meu filho, eu não sou playboy não, eu sou super machas. O que você quer? Não tá vendo que eu tô ocupada aqui? Eu quero uma selfie. Não? Caça mais ia oi pro meu pai e aí eu penso. Meu Deus do céu. Cara, por que você tem um cavalo agora que eu vi? Por que você tem um cavalo no seu quarto? Por que você tem dois cavalos no seu quarto? Quem que tem duas fotos de cavalo no quarto, velho? Depois eu que sou estranho. Deixa eu voltar aí com o Ziaway, amigo. Eu e meus super parceiros, Trip é leal. E não fica grilado se tá mais atrasado no plano da franquia do que eu. Igual a certas pessoas. Ah, é muito rápido pra ler, o outro era mais fácil. Pera aí. Cadê? Ah, tem a foto. E não fica grilado se tá mais atrasado no plano da franquia do que eu. Igual a certas pessoas. Você me substituiu pelo porquinho da Índia que eu comprei pra você aqui infantil. Cara, sai do meu posto. Muito bom, cara. É assim que se consegue seguidores no Washington Grand. Você já tá pronto pro próximo nível. Agora volta pro esconderijo. Câmbio, desliga. Tá sempre que a voz dele não saiu no começo. Mas enfim. Pera aí, o amiguinho. É minhas missões. Cadê? Eu ainda não tô acostumado. Mapa. Encontro em 10 reais em South Park. Tu boquinha está riscando o carro do Range. Tá. Onde que era a casa dos Gothicos? Vai pra trás aqui, né? Essa aqui. De que planeta você veio? Como é que usa a bombinha mesmo? Vai embora. Esqueci como é que usa a bombinha. R. Não, não é. Não, não é. Ih, cara. Dá pra sair de um pentagrama? Ah, eu quero sair de um pentagrama. Não dá? Ah! 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 Eu achei que tinha sido no chão, velho. Eita! Eita! E agora? Eita! Caralho! O novato conseguiu. Traje arcano. Aquele busto é mega gótico. Abre aí, novato. Traje arcano. Sério? Só isso? Franja gótica. Essa foi contra o clima. Que bosta! É realmente. Eita bosta. Você ajudou a gente. Então sim, a gente faz uma… Selfie. Aeee, Selfie com os góticos, galera. Não, pera aí, eu não tô preparado pra essa foto, calma aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Calma aí, só um segundo, amigo. Eu tenho que ficar adequado aqui, né, velho? Cadê o cabelo gótico? A brincadeira é assim, né, velho? As crianças, crianças, do nada, falam, ah, agora não quer pra brincar, foda-se. É, hoje eu vou estar de streamer. Pronto, agora eu posso tirar foto, vambora. Você ajudou a gente, então sim, a gente faz uma selfie. Vamos lá, vamos lá, fotinha. Agora a expressão de odeio a minha vida, cadê? Poxa, o cara sorriu pra foto? Gótico de Araque. A vida é uma série de decepções. Bem que eu posso tirar uma selfie com você. Nessa altura da vida eu não tenho nada a perder. Caralho. Ih, pera aí, eu apertei o botão errado. Bem que eu posso tirar uma selfie com você. Nessa altura da vida eu não tenho nada a perder. Uhul! Farco. Nunca eu vou fazer isso de novo. Isso é uma vergonha. Não tem vergonha nada, tá sorrindo pra foto aí, ó. Gótico pra caraca. Se os conformistas como você precisam de selfie pra ficar beira a fita, podemos tirar uma, eu acho. Uhul! Uhul! Pronto. Ankerói que nível 2. Para, novato, para. Tá vendo aqueles bloquinhos vermelhos de Lego? Aquilo é lava. Se tentar atravessar a lava, você morre. Nem toca nela. Pera aí, isso não faz sentido. Quem colocaria lava ali? Uhul! Toma essa, amigos do Gostinim! Perfeite o caos! É isso aí, Gostinim. Eu espalhei lava estrategicamente por toda a cidade. Não posso facilitar muito pra você. Que graça teria um mundo sem um pouco de caos! Ok, pode desligar. A gente cuida do caos quando for a hora. Por enquanto, vamos manter o foco no objetivo. Câmbio, desligo! Ai, Butters. Butters é maravilhoso, velho. Pensar que eu não zero ninguém no começo da temporada. Agora, olha isso, velho! Esse eu aprendi com o Usher, puta! Cadê a casa verde, verde? Aqui. De novo! Vai se foder, mãe. Ah, você tá aí, bunda? Seu super-herói é mais difícil do que você pensava, não é? Tudo bem, você é ruim demais, mas não consigo deixar se sentir pena de você. Porque seu pai fodeu a sua mãe quando você era criança. Realmente. Vou te ensinar sobre artefatos. A maioria dos heróis aumenta suas habilidades com equipamentos especiais. Tá vendo isso? É um artefato de força. Ui, 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 ui. Você vai encontrar coisas assim por toda a cidade. O truque é equipar elas nos espaços de artefatos. Vai lá, pode tentar. Tá. Artefatos. Cada artefato tem um lugar para ser encaixado no seu corpo. Equipa esse para aumentar seus atributos. Colar de Orelha de Elfo. Giloscópio Junior de Guaxinim. O que é esse aqui? Som do alienígena versão 2. A coleção festiva de Orelha de Elfo. Ué, tem que recalcar ele. Artefatos somente seu poder que por sua vez determina a força da sua equipe. Tá. Para encarar inimigos mais fortes, equipe mais artefatos. Comente seu rank heróico para desbloquear novos espaços de artefatos. Pode ser meio desconfortável no começo. O seu DNA tá se fodindo a ele. Muim, 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 muim. Você vai encontrar mais artefatos nas suas aventuras de super-herói. E pode até criar os seus. Mas lembre-se, com grandes poderes tem muitas gatinhas e grandes. Pode mudar sua classe em qualquer momento, sentando na mesa do Guaxinim. Acho que você tá pronto para enfrentar os sextanistas. Arraigaça com eles. Bundão. Posso mexer no cubo? Não tá fazendo nada aí, pô. Vendedor. Payfriend. Traje de onda de calor. Traje rochoso. Esse capacete é bem velocista, hein? Gostei. Coro de coruja. Quero esse daqui. Não foi nada. Agora sim, velocista puro. Esse aqui é legal, mas esse aqui combina mais. Subi de level, não? Ah, é 3, só. Os artefatos são uma boa parte do que te dá força. Uma boa ideia é tentar colecionar os artefatos com os poderes que você usa na batalha. Até a próxima dica. Ótima notícia, sistema de viagem rápida está ativo e é operante, gente. Vuxi. Finalmente o passo rápido vai nos ajudar, velho. E aí eu tô com medo de ficar muito forte porque eu tô usando um artefato de DLC, aquele dali. E aí eu não sei se vale a pena usar agora. Senão vai acabar ficando muito fácil o jogo. Então tá bom. Colocar o colar de orelha de elfo, porque elfo bom é elfo morto, né, velho? A maioria dos artefatos reforça um bônus de equipe específico quando equipada. Para aprender mais sobre o bônus de equipe, aperte e segura espaço. O dano de acerto crítico determina a quantidade de dano extra que você causa ao apertar espaço com o rei durante o ataque. Recuperação suprema determina a velocidade. Tá, já aceita a faixa de saber. Efeito de status, tá. Recuperação de vida. Combo de repulsão quando empurra. E vida de aliado extra. Tá, 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 tá. Acho que agora que eu preciso quebrar o negócio aqui, não consigo? Jogar ali, peraí aqui. Não? Aí é triste. Ó, tem que ir lá batendo os festanistas agora, né? Vamos lá. Procurar aí. Aqui, bichano. Aqui, bichano. Joga logo uma pedra nele. Peraí que agora o pau vai comer aqui, olha. Não, eu que vou jogar a pedra nele. Joga uma bombinha em vez disso. E aí, seus pau no cu. Nossa, eu vou ter dois agora? Homem-pipa e super crag com super machis contra os festanistas. A gente vai mesmo pra cima dos festanistas? Sim. Sem misericórdia, rapazes. Robots legais, idiotas. Ok, vamos ver do que é capaz, novato. Desafio do combate. Casual, heróis tem vantagem. Heróico, heróis e inimigos são juntados igualmente. Mentor, inimigos tem vantagem. Diabólico. O inimigo tem vantagem extrema. Cara, acho que dá pra gente tentar no mentor, velho. Dá pra mudar depois qualquer coisa, então. Apertei antes. Isso vai deixar umas marcas. Vocês vão ver só, pialhos. O cara jogou meleque em mim, mano. Pronto, merdas do quarto ano, até que vocês dão um caldo. Caramba, caramba. Dá muito dano, velho. É difícil o seu namorado massagear isso aí. É, ele vai massagear agora. Não dá pra não bater em moleques do quarto ano. Licenciam aí, preciso mijar num balão. Ah, não, o cara vai jogar meleque em mim, gente. Bloqueio de crack promete que ele evite receber dano. Tá. Poderia de bloqueio defletem dano até o fim do próximo turno. O personagem que está bloqueando só recebe dano se for repelido ou se o dano for suficiente para quebrar o bloqueio. Experimente o poder do bloqueio do Craig apertando 2. Ei, vai se fuder. Eu sou o Super Craig. Estúpido Craig. Eu mandei se fuder. Super Craig. Esse aqui não causa nenhum dano. Pode me dar um escudo e enfurece o meu ar. Ah, esse foi um golpe no Ego. Detona, novato. Tentarei. É... Eu posso vir até aqui em cima. Vou sair da hora do mijo. E bater aqui na cara dele. Toma. Você é rápido, hein, filho da puta. Estorbitando. Estou sentindo muita coisa agora. E uma delas é a necessidade de dar um morro em você. Não aceita isso sem revidar, bundão. Quem vou atormentar? Vai ser você! Toma essa, quarta série. É minha vez agora. Vou pôr o meu punho tão fundo no seu cu que vou poder ajudar a passar o fio dental. Caralho! As correntes recarregaram meus olhos laser. Pipa humana, pronto! Não, peraí, pipa humana. Dá um escudo aqui pra mim. Sou eu, Super Krag. Super Krag. Isso que repele, né? Então vai dar dano pro cara que tava atrás dele. A mão chega a tremer. Está na hora do suco da massa infinita. E aqui não vai dar pra soltar. Peraí, então dá um tapa normal. É, eu bem que imaginei. E aí? Como é? Se esses anistas não morrem, a gente é imortal. Para de vomitar, meu filho. Vai rindo. O último moleque que fez isso comigo está morto. Ok, quem é o próximo alvo da minha fúria desenfreada? Vamos ver. O que iria reduzir esses idiotas a cinzas? Já sei. A ira do Pipa. A ira do Pipa. Vamos lançar. Causa queimadura cósmica nos inimigos. Caralho! Eita, porra! O especial do Lex Luthor do Injustice. Caralho! Epa, ainda tem gente viva aqui embaixo? É, aparentemente tem. Foi aqui que pediram um soco na cara? Cacete, velho. Todo esse foda-se pra vocês. Se ao menos você se esforçasse com a sua roupa como fez com esse golpe. Olha, cara. Você teve sorte de eu aparecer. Eu acho que o Craig vai tomar. Eu achei que ia cancelar o negócio dele. Vai chorar agora, criancinha? Cara, juntamos o pessoal da sexta série. Os espaços de estrada de... Ah, isso aqui a gente já sabe. Pipa, manda liberado para decolagem. Bravo. Pô, 21 centavos só? Tá, isso foi bem foda. Somos uma boa equipe. Falou aí. Beleza, já foi legal. Espero a dessa idade ficar sabendo como o Oxnick e amigos venceram quatro sextanistas. Isso é ótimo para a nossa fraquia. Mas é uma merda para você, novato. Porque todos os sextanistas vão vir atrás de você. Você não devia ter feito isso. Foi muito idiota. Agora vai conseguir mais seguidores para a nossa fraquia. Beleza. E no placê do Tom, deixa eu pegar o vestuário dele. Você não preencheu a sua kriptonita. Tá achando que é invencível? Nada disso, é contra as ervas. Você tem que ter uma fraqueza. Vai procurar um mosquito. Ele pode te ajudar. Vou botar o resto das coisas da sua ficha no mapa. Vai lá e faz umas missões de super-herói. Só assim vai ter a sua ficha de personagem. Ok. Rapaz. Passo rápido. Parabéns, novato. O sistema de viagem rápida está totalmente op... P... No ar. Encontre mais estações para expandir a rede. Quando você estiverem por isso, o passo rápido estará lá. Tchau. Simplesmente pica, né? Ah, agora tem que passar para jogar comigo. Boa. Dois velocistas juntos. O que vocês estão falando aqui com a xingrã que eu não estou vendo? A Mercedes me trouxe mais guardanapos. Fofa demais. Ainda bem porque isso me faz muita lambança. A Porsche sempre capricha no molho picante para mim. Era demais. Só de boas aqui com a Lexus, minha parceira. Alerta de risco. O caminho para o Rancis foi bloqueado por lava. Mas o beco do avô principal está livre. Você vai para o Rancis, novata? Manda lembrança para o Lexus por mim. Aposto que ela está com saudade. Está certo. Foi sua mãe que escolheu essa fantasia? Ah, e alguém devia dar umas dicas para ela. Você é amigo da Wendy, não é? Mas ela parece ser uma menina tão espelha. Você é a mãe da Wendy? Ok, claro. Vai ser uma bela surpresa para a Wendy. Senhorita Testa Burger. Tudo bem se eu voltar para o trabalho agora? Maravilha. Que lugar é esse, meu? Não lembro desse lugar. Ah, é o Yahweh aqui. Eu achei. Deixa eu pegar o Yahweh. Me faça voar. Ah, que bonitinho. Aqui não tem mais nada. Opa, tem um negócio aqui. Isso é uma piscina de merda? Eu acho que tem que desligar aqui e esvaziar, né? Não faz sentido não ter nada aqui. Mas ainda... Opa, devo subir, beleza. Tá, mas ainda assim... Essa dá para ir para cá. Mas não dá para interagir com nada. Talvez eu não tenha o poder ainda, então. Dá para jogar bomba ali. Depois eu volto aqui com qualquer coisa. Vamos ver como é que está rindo pela cheia do Tom. Respirar é bom você respirar, amigo. E aí, mãe Sten? Não, foi ideia minha. Vamos fazer um trato. Se você tirar uma selfie comigo, eu sigo você num guaxingran. Que tal isso? Uhul! Agora você tem uma mãe bacana te seguindo no guaxingran. Não é o máximo? Para de seguir minha mãe, tarado demais. Sim, eu sou um comedor de casadas. Como descobriu a irmã do Sten? Ai, caralho. Agora achei que ele vai querer me bater. Cara, a mãe da Wange tem um escritório. Maneira. Estude bastante que um dia você vai trabalhar no escritório legal. A famosa panela vela que faz comida boa, Maggie. Consegui ficar com a cara do David Hasselhoff já? Que é esse cara que está aí na parede, né? Feliz Halloween, novato. Espera aí, já é Halloween? Tem uns novos itens no estoque, novato. Eu sei o quanto você curte o suplemento mais. Focalizador sônico. Cadê a cara do David Hasselhoff, velho? Jogo lixo. Dispositivo bélico e infrassônico concebido pelo pai da ferramenta. Reforça as umidades de luta e convertendo ondas sonoras em som marrom carregadas de ceticismo. Falou. E a oi do quadro, não é verdade. Mas como é que pega? Tuic e Craig, sabores cremosos, meu Deus. Mano, quem teve essa ideia do Tuic e o Craig com essas fanarts é genial, velho. Só de parte genial no geral, né velho. Sai, estamos gerando caos. Que isso? O cara até trabalha pro caos, mano. Trouxa, o caos deve apanhar também. Lacaios do caos. Vocês não são vários para o meu exército, amigos do Baxinim? É mesmo. Pô, no único espaço que eu posso fazer alguma coisa. Pô, demônio. Passo rápido. Passo rápido. As esquinas vão jogar o cara pra trás. Causa dano e garante invisibilidade. Acompanha o inimigo próximo. Transportar. Troca de posição com o aliado e o cura. Eu vou jogar com isso aqui, então. Carro, olha o ritmo. Pelo amor do caos! Carro! Carro. Carro. Carro, gente. Olha a faixa aí, ó. Vai, anda logo. Tenho muita coisa pra fazer. Desculpa, senhora. A gente tá brincando aqui, velho. Ufa! Tá limpo. Senta furo, Edu. Pipa humana! Vamos jogar... Esse daqui. Papai! E eu pensei que pipas eram ridículas. Tempo invertido, pivetes! Ah, pô. Ah, tá. Minha vez. Super Craig. Vamos jogar um burrão. Sou cão impetuoso! Devagar e sempre. Não leva nada. Acaba com eles, babaca. Vai ter que sair daqui primeiro. Parabéns, super amigas. Hora de correr. Você se mexe como se potasse. Um dia eu seria que nem passou lápis. Somos um chame, caras. Deve ter doído, cara. Poder da pipa! Tem que estar na linha reta isso daqui, né? Eu tô jogando o laser mesmo. Temos boa chance! Boa! Que isso? Os caras explodiram. Placaio, pronto! Doge! Bocaria! Bocaria! Vou usar o litro para rever a coleta que tombaram. Se não se os heróis caírem, você perdeu o combate, tá? Acesse o menu de itens apertando 4 que seleciona o sono de revivimento. Se seleciona o colega que está desacordado e reviva apertando espaço. Se anima! Não, não vai apresar. Aiko, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Você tomou, amigo. Tocão impetuoso! Essa é pelo Jimmy! É sua vez, Pei da Bomba! Pei da Bomba? Deixa o que acontecer meu nome, velho. Você nunca vai entrar aqui, super trouxa! É hora do caos e aproxima! Que merda pra você, novato! O caos é inevitável! Porra! Vou te encher de porrada por causa disso! Previsão de brisa leve com alta possibilidade de lasers e queimaduras! Do pipa eu já usei, eu vou usar do plague. A melhor parte de ser uma pipa é ter lasers. Você morreu, amigo. Senti essa daqui onde eu tô, cara? Uau! Rode com eles, novato! Eu não sei o que eu esperava, mas eu não esperava isso. O resultado daquela surra me deixou contente. Receptor anárquico. Alck tock, doze centavos. Super Cray! Mais um cara do caos lá em cima que jogou lava aqui embaixo. Claro, vou deixar você entrar no banco. Depois da queda do mercado. Loja de roupa. Aqui, ó. A quadra do tweak do Craig. É duro, mas vale a pena. Falando o nome das imagens. Roupas íntimas usadas, realmente. Deve ser muita promoção. E aí, você sabe que não trabalha aqui, né? Oi. Onde que o jogo quer que eu leve essa escada, velho? E aí, você sabe que não trabalha aqui, né? Aqui? E aí, você sabe que não trabalha aqui, né? Aqui, talvez? Ah, bolsa amarela. E aí, você sabe que não trabalha aqui, né? Tá bom, cara. Já sei. Como assim, velho? Oi, você é um dos amigos do Caio? Sou. Desculpe, não sou muito de selfies. Você sabe que não trabalha aqui, né? Traje de relâmpago? Vocês me conhecem bastante pra saber que eu adoro coisas de relâmpago. Claramente, então... Claramente, acho que isso que vai ser meu novo traje. Eu acho que vou ter que vender umas coisas antes. Eu acho que não sei o que eu vou vender, na real. Eu tenho bastante sucata aí. Espera aí, rapidão. Chegou uma coleção de outono de 1998. Tá, eu tô com 15. Com 15 dá pra gente comprar a parada aqui, velho. Lembra de jogar isso na nova rua. Obrigado por comprar na Slope 6. Comprei foda-se meu traje. Agora eu sou o A-Train, velho. Do The Boys. Vou colocar uma luva fofinha, porque aí eu só com carinha nas pessoas. Vai ser essa luva aqui. Meu cabelinho. Chega de ser emo, né? Só pra tirar foto com os góticos. Esse aqui é o cabelo do Caio, se eu não me engano. É, o Bruce Lovitz que tá ali. Exatamente, Maggie. As fichas dos caras que eu peguei. Eu não sei se já dá pra ver, tá? Ah, dá. Raça, etnicidade, pipo alienígena, sexo e gênero, alienígena, assexuado, gênero neutro. Alinhamento, ordeiro, religião, pipismo, fonte de poder, ventos solares, kriptonita, mãe. Justo. Super Craig, ainda não encontrei. Ferramenta, raça, humano alterado, sexo e gênero, menino cis, hétero. Alinhamento, ordeiro, religião, sistema métrico. Ainda bem, um americano ser religião é um sistema métrico. É algo a se notar, né? Fonte de poder 220, kriptonita, pó e corrosão. Passo rápido eu não achei ainda. F. Vamos lá, vamos lá. Quero comprar um taco. Bem-vindo ao Tacos do Freeman. Ah, é, eu... Se você tiver alguém que eu possa ajudar, bem, é só você falar. Bem-vindo aos Tacos do Freeman. Fala aí, Morgan Freeman. Eu quero uma selfie com o Morgan Freeman. Se não puder tirar, joga lixo. Quando você for melhor na arte da criação, eu tiro uma selfie com você. Tá bom. Tem um bigode? Salvador Dalí, fantasia. Ah, não. Calma aí. Nem só tá ficando melhor. El bigoda. O que mais tem aqui? Onde que é aqui? Eu nem lembro. Tá foragido, moleque? O governo tá atrás de você, né? Sim, eu sou um herói. Eu sempre estou foragido. Gente. Não é que você é fotogênico? Tem interesse em nossos novos equipamentos? Lábios maliciosos. Receita de capacete Lan Houser. Muito bom. Até mais. O bom é que você pode usar a fantasia que você quiser, né? Senão... Não fica limitado só pra usar melhor. Isso é legal do jogo. Ih, tinha uma arte ali. Eu não tinha visto. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Eu vi, Meg. Promoção de asinhas pra quem levar um amigo no Raisins. Rising, sei lá. Vão pelo bacon e digam o que foi diga do mosquito. Que droga, mosquito. Essas garotas vão acabar com você. Acho que tá pra cá, inclusive, não tá? Tem que subir pra esquerda. Mas tem lava, não vai dar pra ir. Você pode jogar seus peidos nos inimigos pra ganhar uma vantagem sobre o combateiro. Use o peido pra enoixá-los e bata neles quando estiverem asfíxia. Feche o seu cu aí, cuzão. Um monte de cuzão gratuito, velho. Mas ela tinha passagem? Não parecia ter. Você vai ver que mexer com um gostininho, amigos, é um erro. Vocês se importam de levar essa porra de Comic Con de vocês pra outro lugar? Tch, não importa. Eu já vi efeitos especiais melhores em Doctor Who dos anos 80. Vocês estão fazendo cosplay de quê, afinal? Isso aí nem parece cosplay, parece coisa pobre. Você sentou de um banheiro. Passo rápido, entrem no combate. Te ajude, passo rápido. Isso é melhor do que tirar cicletas dos assentos. Curve-se ao caos ou entregue sua vida insignificante. Entregue-se ao caos. É melhor alguém limpar esse sangue todo. Lasers ativados. Tá esse cara aqui já, ó. Papai! Você comeu merda! Ah, já é minha vez? Ok. Hum, vamos pegar esse cara aqui, ó. Pra mim, chega dessa merda. Os cosplays aí precisam ensaiar a coreografia melhor. Aqui agora eu vou vibrar. Aí, vamos pegar esse cara aqui. E esse aqui agora. E aí, isso aí são efeitos reais ou CGI? É, efeito prático. Eu tô realmente correndo essa velocidade. Aprendi que eu passo rápido. Ah, eata! Você devia ter defendido! Vamos nessa! Obrigado, faz rápido. Menor, mais. Isso deve receber o problema. Atenda ao chamado do caos! Ai! Opa! O laser da pipa faz o mal estremecer. Papai! Ventos favoráveis! Aqui vou eu. Supremo pronto. Eu quero usar o do passo rápido. Peço rápido na linha de partida. Vamos ver o do passo rápido. Atropela e aplica queimador nos inimigos em uma fileira. Tá porra, ó. Caralho! O cara é pica, tá? A desordem reinará! O cara é pica. O dele é o suco da vossa e ferida da flecha. Não é! Segura! Benel! Ah, sou eu? Eu acho que sim, Craig. É que você tem que provocar alguém, né? Isso ficou bem fake. Dava pra ver até os cabos. Que cabo, louco! Hora de quebrar uma pena. A sua! Essa é o épico. É nessa hora que os bandidos se arrependem das suas escolhas de vida. Traje de operações mentais, número de operações mentais, proteção de operações mentais. Vamos levar essas lá pra casa aqui, velho. A gente vai ficar poderoso. Não rela, caralho! Rela aí e foda-se. Oi, bem-vindo à cafeteria Twink. O que você vai querer hoje? Quero esse bolo que deixaram aqui. Pode ser? Ele já tá pago? Desculpa, menino. Só posso tirar selfie com clientes. Ah, eu tenho que comprar um café dele pra ele tirar o café. Você já viu o nosso menu sazonal? É como vestir aquela camisa de flanela que você mais gosta, só que nova. Eu vou querer uma... Garrafa esportiva, pode ser? Você me deixou de sair a curta com esse trato aí. Será um prazer, cliente. Pronto. Essa selfie custou 50 centavos. Eu tô puto. Cadê o meu puto? Uhul! Não dá pra ver minha sobrancelha direita, mas eu tô puto. Adoro selfie local e artesanal. Selfie local e artesanal. Nosso café feito localmente vai te dar a confiança que precisa pra se vestir assim todo dia. Desculpa, só tô preocupada com o Twink. Você acha que ele tá bem? Já aceitou Jesus Cristo como seu senhor e salvador, criança do capeta? Caralho, velho. Criança do capeta. Achei mais uma. Twink e Craig antes da tempestade. Ei, caçador de Aoi, deixa eu me acompanhar esse dinheiro com sua mãe. Ela disse que ia guardar no seu quarto. Valeu, até mais. Ok. O que que tem aqui? Deixa eu ver. Tem a bolsa amarela em cima. Como é que eu vou pegar ela? Ah, tem uma escada aqui. Deve ser. Ó, achei outro negócio aqui. Como é que eu passo aqui, Jesus? Tem um buraco aqui. É um buraco? Não, é o café. Já é não só uma referência como Life is Strange, mas como é melhor que Life is Strange esse casal, né? Convenhamos. Porque aquele casal daquele jogo é chato pra cacete, velho. Eu acho que eu preciso de algum poder que eu não possuo ainda pra passar pra outro lado aqui, gente. Pelo menos eu não tô vendo nada que dá pra explodir aqui. Tem alguma coisa? Não. Não, eu tô vendo, mas eu não consigo pegar. Não dá não, velho. Não, eu tô explorando a cidade inteira, nem precisava, né? Mas... Toda uma fuçada geral, só pra ver qual é que é. Liberando o flash travel. Aqui também tem lava. Fecharam a loja do mendigo aqui, mano? Aí é foda. Aqui é onde ficava o convívio do Sr. Carlos, do Sr. Carlos, no primeiro jogo. Cadê vocês, gatos? Ih, eu sei se eles estão aqui, a gente vai ter que sair no chão com eles. Gatos assustadinhos. Boa, isso mesmo, tampinha. Chega aqui pertinho. Eca! Quer um pouco disso, pirado? Cala sua boca. Vamos lá, vamos lá. Eu esqueci que tem que começar o combate. Bleh! Bleh! Que comece a dança. Não literalmente, porque eu não danço. Então, a luta! Você se move com um senso de urgência incomum, Osmo. Vai pra lá, porra. Vai precisar levar pontos. Não dá pra não bater em moleques do quarto ano. Que isso, cara? Batendo no suporte. Essa nem doeu nada, hein, pirralho. Tô sentindo muita coisa. O cara foi batendo suporte, parceiro. O cara botou um pornozão, porra. Espera depois de me dar um bom amor. Eu não consigo me curar, né? Só com um item, eu acho. Pesaram um pouco de vida. Ah, mas é a batida. Alguém me acorde quando for minha vez. Precisava de... Só que ele se apanhou pra caramba aí, velho. Super Craig pronto pra servir. E vamos servir. Bom ataque! Bom ataque! Continua assim! Se a gente vier pra cá, dá pra soltar as caras aqui embaixo. Também não. Comi a super velocidade. Acabaria com essa briga não piscar de olhos. Verdade. Não há nada de errado com uma bola a pata. E cara, você tem menos vida, aparentemente. Ok, quem é o próximo alvo da minha fúria desenfreada? Ah! Gostou dessa, Gris? Tem mais guardado pra você nos próximos anos de escola. Olha! Vai pegar logo a primeira fileira! Vai pegar logo a primeira fileira! Vai pegar logo a primeira fileira! Vou jogar essa daqui, velho! Vou jogar essa daqui, velho. Aí vem a queimadura! Vamo lá, pipo, mano. Fudeu, fudeu, fudeu O cara é brabo demais Aqui fudeu, mas eu vou jogar o escudo Chupa essa Aí aqui eu vou soltar esse daqui Pra jogar o cara em cima do mijo Esse me fez ver estrelas Foram as merdas do quarto ano até que vocês dão um caldo Acredito que eu nunca treinei luta formalmente Esses dois aí tomaram Olha o bicho Pimba Foi um Agora aquele laser de trás é baixo doído Até achei que ele usava no Jimmy Hora de disparar os lasers Foda que eu usaria ali o negócio de cura Mas não vai dar Mas é gostosinho O combate desse jogo aqui é gostosinho de jogar Batidão Omega Plus Isso eu quero usar a cabeça Tá, dá pra matar esse daqui Deixa eu usar esse aqui primeiro então A gente vai começar ou não? É, eu bem que imaginei Vai lá e já volta Se eu desce que eu mato de trás, beleza Isso serve Beleza, beleza Isso foi boa É a minha vez agora Mais notícias Hoje eu comi a ha 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 Hoje eu comi o que? Eu não ouvi amigo Do céu Do céu Aí vem o Pipa Pode contar comigo Tá, vamos nessa Como é? Se esses planistas não morrem A gente é imortal Tô vendo Com certeza Com certeza Você tá no quadrinho e existe A regra é clara Coloca isso no seu Guaxingram Coloca isso no seu Guaxingram Pronto O resultado daquela surra Me deixou contente É então Tem que pensar um pouquinho mais O outro era só bater Beleza Tchau Tchau